Tenente, bom dia, obrigada desde já por atender esse nosso pedido para falar um pouquinho sobre as consequências. A gente conseguiu mostrar um pouco, tenente, em dois pontos da cidade, mas tem muito mais estrago espalhado, né? Bom dia, primeiramente. Infelizmente, ontem nós tivemos um nível muito grande de engenho, que já foi conhecida aqui na cidade de Anápolis, né? Então, ontem nós tivemos o resgate de algumas pessoas que tentaram... ...por causa de tudo que aconteceu em Anápolis.